E foi empoçado hoje o novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O desembargador Fernando Serqueira assume o lugar do desembargador Adalberto Oliveira Melo. Também assumiram o vice e o novo corregidor-geral. A repórter Fábia Raposo acompanhou a cerimônia de posse. A sessão solene de posse, a transmissão do cargo do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco aconteceu aqui no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Recife. O então presidente do TJ, o desembargador Adalberto de Oliveira Melo, apresentou um balanço do bienio 2018-2020, que teve como lema inovando para pacificar e unir. E logo em seguida, empoçou o novo presidente. A cadeira de chefe do Judiciário Estadual passa a ser ocupada pelo até então corregidor-geral da instituição, o desembargador Fernando Serqueira. Também integram a nova mesa diretora para o bienio 2020-2022. Os desembargadores Eduardo Paurá, como primeiro vice-presidente, Cândido Saraiva, como segundo vice-presidente. Os magistrados foram eleitos pelo pleno, formado por 52 desembargadores, em outubro do ano passado. Depois da posse, os novos integrantes da mesa diretora receberam os cumprimentos no Salão Nobre, aqui do Palácio da Justiça. Fábio Raposo, para o Jornal da Tribuna. E quem assumiu a Corregedoria-Geral de Justiça foi o desembargador Luiz Carlos Figueiredo.